Música Olá nação vinegra, tudo bem? Voltamos com mais um vídeo pra vocês do entorno aqui da Arena Corinthians Nesse dia 13 de dezembro de 2013 Uma sexta-feira Abriu um pouco o tempo Estava meio fechado ultimamente Mas agora que abriu um pouco Resolvi chegar até o entorno pra fazer algumas imagens pra vocês Esse lado aqui da Coab 1 Já podemos visualizar a pista que vai ser iniciada desse lado ali Quem vem da Lider Avenida Lider E aí podemos ver já a primeira parte do viaduto Tem outra rua aqui embaixo Então Os carros Ônibus Etc. vão vir por aqui Temos algumas Alças desse lado também A outra parte Que vai dar ali Na parte sul da Arena Atrás da nossa Arena Exatamente nesse ponto aqui Exatamente nesse ponto aqui A parte sul Então podemos ver as grades E aqui A outra pista nova E os carros E os carros vão chegar exatamente nesse ponto aqui em cima Nessa parte aqui que eu estou fumando agora Fizeram um mudo de arrimo Colocaram bastante terra Praticamente nivelando Essa estrutura aqui Então aquele barranco Que estávamos acostumados A visualizar Aqui de cima Já Realmente Totalmente Modificado Agora Com essa terra aqui A pista Vai continuar Até aquela parte da Rádio Auleste Que eu já tirei algumas fotos pra vocês E vocês vão ter a oportunidade de acompanhar Muito bonito aquela estrutura Esse viaduto É uma mudança Bem significante aqui no bairro Está ficando bem diferente Ficando bonito E esse é o nosso prédio aí Prédio Auleste Nós podemos notar O pessoal trabalhando Ali nos vidros Exatamente nesse ponto aqui No detalhe pra vocês E também podemos ver Alguns trabalhadores Lá na parte de cima do telhado Continuando com o trabalho É isso aí galera Vou Um pouco mais pra frente E vou coletar outras imagens Pra Pra vocês Ok Continuando com o vídeo E aí galera Estamos agora na parte Aqui de cima Da Avenida Nova Aquela parte que eu falei Que vem lá Da Avenida Líder Avenida Líder Que andando mais pra frente Direção ao centro Nós vamos cair Na Avenida Aricanduva E vamos ter essa visão Assim Se der início Dessa pista nova Os carros Vão chegar até aqui E vamos ver a arena Exatamente Dessa maneira Aqui a minha esquerda Com a AB1 Conforme Vamos descendo Podemos visualizar Arena Corinthians Realmente esse lado aqui Onde era a pedreira Ficando totalmente diferente Onde era mato Onde ficava tudo escuro Provavelmente vamos ver agora Movimentado A noite Iluminado E pouco a pouco Vai mudando aqui A região de Itaquera Aqui a Coab 1 Arthur Alvim Avenida Líder E essa aqui Um outro ângulo Pra vocês poderem acompanhar melhor A minha direita Fica a parte aqui Da Sabesp Onde o pessoal Costuma perguntar Mais uma vez A nossa arena E galera Um abração E tudo de bom Salve o Corinthians De tradições e glórias Tu és o orgulho Dos desportistas do Brasil De tradições e glórias E o segundo ângulo Süspel